Para ajudar estudantes a buscarem informações sobre os cursos de graduação da UFIMA, a instituição lançou em dezembro do ano passado o Portal das Profissões. Para conferir, basta acessar a portal padrão.ufima.br barra profissões. Dinâmico, interativo e acessível, o site segue as mesmas configurações e layout do Portal Oficial da Universidade. Logo abaixo do cabeçalho, vem uma sessão explicando o que é a Feira das Profissões, evento que já é tradição na UFIMA e que tem por objetivo orientar estudantes a decidir qual curso seguir e que profissional intencionam ser. Mais abaixo, vamos encontrar sessões como Descobrindo o Portal, Assuntos em Destaque e Ensino em Números. A plataforma é destinada a ingressantes na instituição e a toda a comunidade. Ela foi idealizada pela Pró-Reitoria de Ensino em parceria com a Superintendência de Tecnologias da Informação e a Superintendência de Comunicação e Eventos. Legenda Adriana Zanotto